Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros depaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Há miúde Eu vou lhe jogar num pano de guardar confetes Eu vou lhe jogar num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado em seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Volta aos panos de confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby